E a possibilidade de governo se lhe estende cerca sanitária e município de Lili. A foi em reunião do primeiro-ministro Tarumata Nduak e do Palácio Governo de Lili, diretor Sala Situção Centro Integrado de Estão Crise, João Miranda Alucateten, Situção Pandemia Covid-19 e Araylaran, a rua atua o sinal positivo. Também parte do Centro Integrado de Estão Crise recomenda atuir o encontro com o Conselho-Ministro e a quarta semana UEM, Rodi Bele, de Sidi, Hacoto, Cerca, Sanitária, e a município de Lili, Rodinuné, Sidadão Sira, Bele, Hala, Movimento Livre. A situação geral é que a situação de isolamento se mantém o nível de Covid-19, e o primeiro-ministro é que a situação de isolamento se mantém o nível de Covid-19, e o primeiro-ministro se mantém o nível de Covid-19 e a situação de emergência. Enquanto cerca sanitário em município de Ilid, não é Vizente-Hela, se remata, já loram Ruanulicência Fulang Idane, já tukou se não lusing ida, 5 minutos, 5 minutos, se não lusing a calama. Agustin da Costa, Ferdi Suárez, Ziamen.